Fala, amores! Tudo bom com vocês? Galera, o vídeo de hoje é pra você que quer surpreender alguém nessa Páscoa, mas não quer gastar uma fortuna com ovos, né? Ou até mesmo pra você que quer fazer um dinheirinho extra vendendo chocolates da melhor qualidade. E a dica do vídeo de hoje é uma trufa com recheio muito diferente feito com leitininho e morango. Tem como não dar certo, gente? Não tem, né? Combinação perfeita. Então pra você que já gostou da ideia, vai deixando seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e me acompanhe por todas as redes sociais, tá bom? E agora, vê comigo aprender! Vamos começar pelo recheio. Separe um recipiente e coloque duas xícaras de creme de leite, uma lata de leite condensado e duas xícaras de leitininho. Agora vamos bater tudo isso. E se você achar que ainda está ralo, acrescente mais um pouco de leitininho, até ficar bem consistente. Depois, coloque uma caixinha de morango picado e mexa bem. Agora você vai precisar de uma barra de confeiteiro. Separei dois bloquinhos para levar ao micro-ondas. Coloque de um em um minuto e vá mexendo até derreter a barra por completo. Agora nós vamos precisar dessas forminhas para fazer as trufas. Pegamos duas colheres rasas de chocolate e cobrimos a forminha toda. Depois, tiramos o excesso e repetimos isso em todas as outras. Agora, levamos ao freezer por uns 5 minutos. Quando retirar, acrescente o recheio. Lembrando que não pode encher tudo, senão não conseguimos fechar. Depois, tampe a trufa com o chocolate. Leve ao freezer de novo e o ponto certo para retirar e desenformar vai ser quando toda a forma estiver bem branquinha. Prontinho! Ai, meus amores, confesso que eu estou apaixonada por essa trufa, gente. E eu espero muito que vocês façam o teste aí na casa de vocês. Surpreenda alguém nessa Páscoa e depois me deixe aqui nos comentários qual foi a reação da pessoa que você presenteou ou dos seus clientes, né? Então é isso, meus amores. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho